Pessoal, a gente vai entrar ao gancho de larriê, então, para eu conseguir entrar com mais facilidade, por exemplo, aqui, está difícil entrar ao gancho, o que eu faço? Eu vou passar o meu quadril para o lado de fora do pé do meu adversário. Quando eu faço isso, eu tenho mais espaço e mais ângulo para entrar o gancho, então, eu consigo entrar com mais facilidade. Entrei o gancho, eu vou retornar à posição inicial. Então, como é que eu vou fazer agora para o meu gancho ficar forte? Quando o meu joelho está apontando para o lado, ele não está muito forte, eu só estou com o gancho, eu estou com o pé embaixo da perna do meu adversário, então, não existe muita pressão. O que eu vou fazer é segurar a calça dele, dessa perna, então, eu tenho o gancho. E eu consigo ter uma pressão maior, mais difícil para ele movimentar a perna dele, para ele conseguir entrar a perna, puxar, cruzar o joelho. Então, eu tenho uma posição mais forte. E vou fazer a pegada da gola. Fiz a pegada da gola. É muito comum, quando a gente faz a pegada da gola, o adversário, estourar a pegada. Ele vai lá com as duas mãos e estoura a pegada. Isso acontece bastante. O pessoal não gosta e não deixa quem faz gola ganhar a gola. Quando ele faz isso, ele estoura essa pegada, ele tem um desequilíbrio para trás. Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar o pé no peito dele, vou empurrar ele para trás. Empurro, mão no chão e vou fazer levantar a técnica. Pé no chão e suba aqui. O que não vai deixar de subir é eu sentar na perna dele aqui, para ele estar preso. Aqui eu já venho na perna e consigo controlar o meu adversário no chão para fazer os dois pontos da raspagem. Agora, eu já estou controlando o joelho e a gola, para ele não entrar no joelho, eu que estou controlando ele. Ok? E para fazer o desequilíbrio, eu vou trazê-lo para mim e vou ao mesmo tempo atravessar meu gancho para o outro lado. E aí eu consigo o desequilíbrio. Ele vai tentar subir, a perna está presa, não consegue. E eu vou fazer levantar a técnica aqui. Prendendo essa perna, trazendo a perna para trás e sentando em cima da perna dele para ele não conseguir subir. Tchau. 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 E aí